Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele meus amigos E aí manos, hoje Alanius Martelaço aqui com vocês É meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius usando o seu martelo gigantesco, cara Vocês vão entender o porquê do Gigante daqui a pouco Porque meus amigos, nós temos que falar mais uma vez aqui do filme de Mortal Kombat Que tem saído cada vez mais informações a respeito aí Só que agora o nosso amigo Olivier Desloveret, ele compartilhou com a gente aqui algumas informações Que ele pegou no Instagram do Mortal Kombat Collector Que podem ter revelado aí, cara, mais um personagem do filme de Mortal Kombat Que no caso seria o Shao Kahn E a gente vai comentar aqui sobre o ator que pode interpretá-lo E mais algumas novidades aqui com relação ao filme, suas filmagens e tudo mais Mas antes a gente continua a gostar de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo Escrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente Então vamos lá meu querido Alanius, nosso querido Olivier Desloveret, ele nos agraciou com essas informações aqui Já agradeço o nosso querido amigo aí de antemão por isso E esse negócio que ele me passou aqui com relação ao ator que vai fazer o Shao Kahn Me deixou deveras empolgado, Alanius Eu fiquei bem interessado aí no que pode vir Porque, rapaz... E para a gente começar a falar sobre esse ator que vai interpretar o personagem Eu vou mudar a perspectiva da tela aqui para vocês verem E aí está, meus amigos O Shao Kahn pode ser interpretado por ninguém mais, ninguém menos do que Nathan Jones, Alanius Que é um cara simplesmente parrudo, um cara gigantesco aqui, vocês estão vendo a imagem na tela aí Do Instagram do Mortal Kombat Collector Que o nosso querido Olivier Desloveret forneceu para a gente Onde no face dele diz o seguinte, Alanius, de acordo com essa postagem aqui, ó Enjoying the sights in Adelaide, working on my new film project Ou seja, ele está curtindo ali, né, a ambientação do Adelaide Que é simplesmente aquele estúdio que a gente comentou num vídeo passado aí Onde foram mostradas imagens dos personagens numa parede lá no fundo Que tinha Cabal, Reptile, Gore e tudo mais E ele coloca lá do novo filme que ele está trabalhando E na hashtag ele coloca Mortal Kombat, Alanius Olha só que bacana, hein Cara, se for ele mesmo, se tiver tudo certinho isso aí, né Vai ficar muito louco isso daí Só que a gente tem outra coisa para poder mostrar para vocês aqui no Instagram do Mortal Kombat Collector Que é o seguinte, mudando aqui para o videozinho Vejam só Nathan Jones rodando este martelão aqui, meus amigos Olha só o tamanho desse trecho, Alanius Simplesmente muito bruto, entendeu? O Nathan Jones, ele é um ator muito conhecido por algumas participações Que pelo menos eu assisti, que foram em filmes como Troia, onde ele aparece logo no início do filme ali Eu não sei se vocês se lembram Aquele lá com Eric Bana, com Brad Pitt Onde o Brad Pitt faz o Aquiles E naquela primeira guerra lá no início Que o Brad Pitt enfrenta um guerreiro do exército Para poder poupar Geral ali de ser morto e tudo mais O primeiro guerreiro que ele enfrenta de um dos exércitos lá É o Nathan Jones Que ele mata o cara lá com a espadada de cima para baixo no ombro Essa é uma das aparições dele que eu me lembro Uma outra, Alanius, que ele participa também Que eu acho que você deve se lembrar Que vocês devem ter assistido a esse filme É no Mestre das Armas com Jet Li Que ele faz o Huo Yuwanja Que é o personagem principal E ele enfrenta aquele boxeador Que chama os chineses de homens doentes da Ásia Essa é uma outra participação que ele faz aí Que também é bem legal E mostra o quanto que esse cara é bruto, né Alanius? Sem dúvida Dá para ver no Mestre das Armas ainda ali É bem legal as cenas ali de combate dele Ele manda super bem Eu gostei pra caramba assim do que apareceu lá O cara é cavalão mesmo assim No filme Troia, né? Ele aparece também ali Mas não dá para ver muita coisa, né? É não, é uma participação extremamente rápida Que ele tem ali, entendeu? E ele aparece também no filme do Mad Max Ele é um dos comparsas lá do vilão Que eu acabei esquecendo o nome, cara Já assisti o filme umas 300 vezes Esqueci o nome do vilão principal lá Mas ele é um dos capangas que aparece ali também E ele tem uma participação não tão grande assim, entendeu? Então essas foram as três obras dele Que eu assisti particularmente, entendeu? Então se você que está assistindo aí agora Se lembrar de mais alguma obra dele Comenta aqui embaixo Que ele tem uma participação maior de repente, tudo Mas não para por aí, meu querido Alanius A gente ainda tem algumas coisas Para poder comentar aqui Com relação ao filme para a galera Que é o seguinte, cara De acordo com o Twitter aqui Do nosso querido Todd Garner As filmagens de Mortal Kombat Como vocês podem ver aí E estar aparecendo na tela para vocês Já se encerraram, meus amigos A gente está vendo um videozinho aí Vocês estão vendo uma filmagem do chão É porque o Todd Garner comenta ali, né? Que eles não podem mostrar nada no set Não podem mostrar nenhuma roupa dos personagens, né? Que provavelmente deve ter atores ali Já com as suas roupas, né? Scorpion, Sub-Zero, Shinsung, o que seja Então ele simplesmente coloca essa filmagem ali Com o discurso do diretor, né? Parabenizando a galera pelo trabalho e tudo mais E ele termina ali, ó See you in 2021, né? Que no nosso vídeo anterior Que a gente fez aí com o post no sábado Eles adiantaram a data para o mês de janeiro de 2021, Alan Então, meu amigo O bruto do Mortal Kombat aí, né? Das filmagens já se encerrou Eu achei interessante que ele mostra um momento, né? Onde o diretor estava comentando Agradecendo todo mundo e tal Eu vou falar para você que saber Que as filmagens já encerraram Foram 13 semanas Então a gente vê alguns filmes Que tipo, leva um, dois anos aí filmando e tal E de repente você vê que 13 semanas Foi o quê? Três meses? Tem gente que olha e fala assim Nossa, mano Foi rápido, né? Pois é, cara Eu tive a mesma sensação Quando eu ouvi esse tweet do Todd Garner aqui Caramba, mas já? Entendeu? Tipo, eles começaram em setembro As gravações do filme E do nada o Todd Garner faz esse tweet aí Falando que acabou e tal Já se encerrou o negócio e tudo Mas assim, a gente sabe que o filme foi adiantado para 2021 Vai ser logo no início do ano ali Só que a gente entende também que Agora nesse ano que vai se passar de 2020 Vai ter toda a etapa de cortes Vai ter toda a etapa de pós-produção Eles vão criar os efeitos especiais e tudo mais Poder deixar o filme redondinho E há a possibilidade também Durante o corte do filme Deles verem alguma cena que pode não ter ficado tão boa Eles terem que regravar alguma outra coisa Algumas cenas que eles colocaram no corte final Pô, não tá encaixando e tal E chamam os atores novamente para poder regravar alguma coisa Então esse espaço de tempo Eu acredito que vai ser pra isso, entendeu? Pra eles trabalharem esses aspectos do filme que a gente tá comentando Mas realmente, três meses foi muito rápido, cara Apesar de ter sido intensivão, entendeu? A gente via direto aí No Twitter, no Instagram da galera, né? Da produção e dos atores Que eles estavam em diferentes locais e tudo assim Mas, né? É, o tempo inteiro mostrando Ah, maquiagem da Melina Ah, não sei o quê Então, eu acredito que o processo de pré-produção do filme A organização da equipe Definir como é que é o design A maquiagem Todo esse processo de pré-produção Antes de realmente contratar os caras E começar a fazer Eu acho que foi utilizado bastante tempo No processo de pré-produção Porque quando você gasta bastante tempo nisso Acertando o roteiro Acertando quem é que vai fazer a maquiagem Como que vai fazer O que que vai usar Na hora de gravar É só pegar e fazer Então, o tempo gasto em pré-produção A gente usa muito tempo de produção E eu acho que eles devem ter investido um pouco nesse sentido Eu fico curioso pra ver o resultado aí Como você falou Tem esse tempo ainda até o lançamento Eu acredito que haverão várias cenas Onde vai ser acrescentado efeitos visuais Vai ter o lance de colocar um CGI ali no meio Com certeza Agora é o tempo de regravar a cena que não ficou boa E colocar os efeitos visuais ali Pra ficar um negócio bonito Eu tô curioso pra ver como é que ficaram os fatalities, né? Exatamente Então, esse é um dos pontos Que eles vão ter que trabalhar muito bem Pro negócio não ficar mal feito, né, cara? Porque, imagina só Os fatalities que eles vão colocar no filme ali O negócio vai ter que ser sanguinário Eu acredito que esse filme Eu não lembro se eu já vi alguma notícia a respeito disso Ou se a gente comentou em algum vídeo Porque me fugiu da memória aqui agora Vocês podem me corrigir aí embaixo Esse filme provavelmente vai ser mais 18, cara Ele vai ser pra maiores Pra eles colocarem fatalities no filme Cara, não tem como não ser mais 18, entendeu? Então, eles vão ter que trabalhar bem esses efeitos aí mesmo Pra não ficar um negócio galhofa demais, entendeu? Porque negócio de desmembramento Essas coisas que a gente sabe que o Mortal Kombat tem Tem que ser um negócio muito bem feito Senão vai ficar que nem aquela websérie lá Segunda temporada que eles lançaram lá pelo Machinima Ficou um treco muito zoado Pois é Algumas pessoas estão criticando Falando que o filme não vai ficar legal Porque mudaram o logo Mudaram o logotipo do Mortal Kombat e tal Ah, esse filme vai ficar uma porcaria Eu espero que eles não deem razão pra essa galera Porque, sim, aquela websérie Ela começou legal Sim De repente desandou completamente Nem terminado Pelo que a gente acompanhou dos tweets, né? Os caras Não, eu tô dando o máximo de mim nesse personagem Não, esse personagem foi belamente construído Você vê essas declarações Você acaba criando uma certa expectativa e tal Porque é 13 semanas de filmagem Mas, caramba, quantas horas por dia? Sabe? Então, assim Não foram seis horinhas ali, sabe? Trabalha de segunda a sexta Folga, sábado e domingo Não é nesse sentido Não, não foi nunca, cara Ainda mais que a gente mostrou Até em vídeos anteriores aí Os trailers lá de cada ator Lá com o nome dos seus personagens e tudo Então, eles não passaram Igual o Alanis falou Tipo, algumas horas ali Foram pra casa No outro dia voltar Não, velho Eles fizeram um intensivão mesmo, eu acredito Eu suspeito que foram horas e horas E horas e horas E horas ali por dia Sem descanso Sem final de semana Agora eles têm também Um tempo aí pra poder descansar E aí fazer as refilmagens e tal Vida de ator Exatamente, meus amigos Bom, mas então é isso Só nos resta esperar agora Por mais informações Foi perguntado no Twitter Lá do Todd Gardner também Quando a gente veria o trailer Ele comentou que vai demorar Bastante tempo ainda Pra gente poder ver um trailer do filme Então a gente vai ter que esperar Mais um pouco Mas é isso aí, cara Vamos torcer sempre pelo melhor E agora a gente passa a palavra Para você, querido espectador Que está assistindo agora Pra poder comentar aqui embaixo O que você achou Destas informações Sobre o Nathan Jones E seu Shao Kahn Sobre o término das gravações O que vocês pensam sobre isso Vocês acharam que foi muito rápido A gente vai adorar ver a opinião de vocês Não se esqueçam Não me deixam de deixar o seu like Aqui embaixo Inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou se deu uma olhada Poupinha esquerda e direita Tchau